Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo, beleza? E se vocês não deixarem o like, o Sarutu vai ficar preso pra sempre, galerinha Ele vai ficar de castigo pra todos sempre aqui dentro, ó, 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 ó Então deixa o seu like, se é que o Sarutu sai de castigo Se inscreve no canal e também ativa o sininho porque é muito importante, beleza? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, tamo junto, galerinha Um beijo pra vocês, um abraço, tamo junto, valeu, falou e tchau Tá de noite já Meu pai acha que eu vou ficar aqui de castigo sem poder fazer nada Ele vai se ver comigo Eu não vou ficar aqui nessa casa, não Ah, sendo meio que de castigo, não sei o que Não pode fazer nada, eu vou sair de casa, eu vou fugir de casa Vou levar meus despertadores pra não perder a hora, né? Não preciso deles mesmo Ah, vou pegar minha bolsa aqui dentro Cadê? Já deixei tudo preparado Não vou ficar nessa casa aqui mesmo Vou pegar minha bolsa Belezinha, belezinha, belezinha E agora eu tenho que pensar pra onde que eu posso ir Ah, eu vou sair por aí Eu consigo me virar mesmo Será que meu pai tá dormindo? Eu acho que tá, né? Eu acho que ele não vai ouvir Eu indo lá, né? É, tá dormindo Partiu Ai, meu Deus do céu Será que isso vai dar ruim ou não vai? Ai, ai Nossa senhora Que noite de sono Ai, mas eu preciso ir trabalhar, né? Deixa eu lavar um pouquinho o meu rosto aqui Nossa, eu odeio Deixa eu entrar aqui dentro dessa casa aqui Que eu tenho que falar com o Boruto Ai, 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 ai Que eu odeio acordar cedo Ai, meu Deus Eu tenho que ir lá na cozinha Preparar um café Boruto Tio Sasuke, bom dia Nossa Bom dia Acabei de acordar Agora É, é cedo ainda O Hokage acorda essa hora Ai, pra mim nove horas da manhã é cedo, tá bom? Ah, muito cedo, hein? Muito cedo, senhor Boruto Ai, tá Eu vou fazer um café, tá bom? Hum, tá Mas eu quero saber uma coisa O quê? Peraí Deixa eu colocar isso aqui pra ti Pra todo mundo ficar Perdendo tempo com o café E pronto, aí ó Pode falhar Tá Me diz Como é que foi a reação dele? De quem? Você sabe Do Saruto? É Ah Ele ficou Meio bravo, né? Porque é a primeira vez Que ele é colocado de castigo Que ele é contrariado Com alguma coisa, sabe? Mas Eu acho que é certo, sabe? Tipo Eu, por exemplo Eu fiquei muito de castigo Você deve ter ficado muito de castigo Quando eu era mais novo, né? Lógico que sim, né? Tipo É lógico Que meu pai não deixava eu ir lá treinar com a idade Que eu ficava meio bravo Mas eu sabia que Era o certo pra mim Então Ele ficou bravo Meio que bateu boca Você acredita que ele tentou Até bater em mim, Tio Sasuke? O quê? Ele veio pra cima de mim Você acredita nisso? Eu falei pra você Ele veio me jogando um gogodama Juntos bola de fogo Tentou fazer um monte de coisa Aí eu Eu não falei pra você que ele tava meio mimado assim? É Realmente Ele tava precisando mesmo de uma lição, né? Tio Sasuke Uhum Mas Eu acho que ele entendeu agora, sabe? Você acha que ele entendeu? Ah, eu acho Ele tá de castigo lá Ele não saiu do quarto até agora Ah, ele não falou? Ah, então acho que eu vou falar com ele Eu acho Fica comendo Tem umas frutas Trouxe uns sonhos aqui, ó Da padaria lá que você gosta Aham Beleza, pode ir lá Mas não deixe ele sair do quarto dele, tá bom? E não come tudo aí também E não mima ele Saruto, cadê o Saruto? No quarto dele, ué? Ele não tá lá Claro que tá Sei que ele não procurou Ah não, sumiu Sumiu os relógios que eu dei pra ele Eu acho que você tem que dar Cadê Esse garoto? Eu também não sei E eu tava lá na escola agora há pouco Falando com os professores E eu não tava lá Cadê? Saruto Se você estiver Brincando com a minha cara Quero saber que isso vai ficar Mais de castigo ainda É, Saruto E eu também vou te deixar de castigo Se você estiver brincando na casa Eu vou E eu te encontrar Fora do seu quarto, garoto Você vai ficar de castigo Sim, isso mesmo Ele não tá em nenhum lugar na casa Saruto Tio Sasuke Hã? Cadê você? Tô aqui Tô aqui Tô indo no quarto dele Calma, calma Eu achei um recado aqui Onde? Adeus, papai e vovô Eu não vou ficar em casa de castigo Então eu decidi fugir de casa Até ma... Mas que moleque mimado? Desculpa Eu não falei? Tu não falei como é que ele tava assim? Calma Ele fugiu de casa Só porque A gente colocou ele de castigo? Sim Isso não é possível Não é possível que um garoto Seja tão mimado A esse ponto Eu falei que ele tava assim Ele se achava mais forte Ele queria Ele queria ser independente Sem você O bom é que... Porque ainda assim Ele quer dos seus cuidados ainda, né? Ai, vamos procurar ele de Sasuke Ai, quando eu encontrar esse garoto Quando eu encontrar esse garoto Tá, vem aqui de Sasuke Se você fosse... Se a gente fosse o Saruto Aonde a gente ia se esconder? Tem a loja dos spinners Tem a loja... Tem ali o... Ah, ah... Lámen Hum... Eu acho que ele não ia em lugar tão óbvio Que a gente saberia que ele iria estar, sabe? É, ele é bem espertinho esse molequinho, hein? Ah... Ai, que raiva dele Meu Deus do céu Não é possível Fora da vila Onde é que você acha que ele poderia ir? Será que ele... Tipo... Teria coragem De ir pra longe da vila? Não duvido nada do Saruto Ele é mimado e... Não... E ninguém pode parar ele Ai, meu Deus do céu E agora eu não sei Só se eu coloco uma... Um grupo de busca atrás dele Ou se eu deixo ele se virar Porque ele consegue se virar sozinho E se eu colocar um grupo de busca O pessoal vai achar que eu não consigo nem cuidar do meu próprio filho Eu acho que eu vou... Eu vou mandar um pessoal, acho Atrás dele Manda só o seu pessoal que trabalhar pra você atrás dele Que eu acho que é melhor, tio Sasuke É, eles não vão falar nada pra ninguém, tá? Ai... E por favor, quando eles... Deixa eu falar com eles Alô? Sim Pode ir Tá Vai Quando você encontrar... Ah, mas duro que se eles encontraram Tu sabes que eles não vão ter, tipo... Poder pra trazer o Saruto de volta É, mas eles podem falar pra gente onde é que ele tá É, mas acho que ele não vai mudar de lugar Verdade Saruto é bem esperto Tá, eu vou procurar pra um outro Você procurou pra outro, pode ser? Tá Ok Ah, Saruto! Saruto! Vem cá Eu vou... Peraí, Boruto O quê, o quê? Faz o seguinte Fala pra ele Tipo, vai procurando Quando você for chamando ele Fala assim, ó Tipo, ah, vou tirar do castigo Ah, eu vou... Vou dar docinho Essas coisas que ele vê Ele cai nessa Tá bom, tá bom Vamos lá, então, Sasuke Ai, ai, esse garoto Ele tá começando a me irritar Pronto! A minha sala tá pronta Quero ver quem que vai conseguir sair dela agora Ai, ai, isso vai ser muito bom Agora, toda vez que o Boruto salto de castigo Eu vou colocar ele aqui dentro dessa sala O quê que é isso aí? Oi, tio Sasuke O quê que é isso? Bom, vem aqui Você sabe que esse material aqui Ele não quebra de jeito nenhum, né? Sim, sim É tecnológico Então Eu fiz pra quando eu for colocar o salto de castigo Colocar algum inimigo aqui Eu vou colocar tudo aqui dentro, ó Você vai botar... Mas é uma sala... Peraí, deixa eu ver isso aqui O quê? Isso aqui... Cadê, cadê, cadê? Alavanca? Tem alavanca isso aí? Tem, tem, tem Aqui em cima, ó Sobe aqui Aqui, ó Não aperta Ah, tá Quando aperta vai diretamente pra lá dentro? Sim Não aperta Ah, entendi Então eu fiz isso pra colocar o salto lá dentro, sabe? Porque quando eu for colocar o de castigo a próxima vez Vai ter que ficar ali dentro É... Então, Boruto Por quê? Os... Os meus lacaios descobriram onde ele tá Os meus ninjas Aonde aquele moleque tá? Na Vila da Areia O que que ele tá fazendo? Enchendo o saco do Kazekage Eu não sei Ele arrumou algum miguinho lá E ficou brincando com ele Ai, meu Deus do céu Você ficou falando mó mal de você ainda Kazekage Sério isso? Uhum Ah... Esse garoto só me arruma confusão também, né? Lógico Ele é teu filho Tá bom Você vai buscar ele ou eu busco? Ah, eu não sei O que que você prefere? Bom... Você tá livre? Você tá fazendo o quê? Ah, eu busco ele, então Então tá Busca ele Quando você voltar Coloca ele aqui dentro Pode ser? Ah, tá bom Tá, eu vou lá Porque eu vou ter uma bela de uma conversa Com aquele garoto Ah, eu não acredito Que ele tá fazendo isso O que que ele tá fazendo na Vila da Areia? Ainda bem que o tio Saski não perguntou Por que que eu tô utilizando Esse... Esse material tecnológico Ah, pera aí Ai Boruto O que foi? Preciso de perguntar Então você tá utilizando Materials tecnológicos Você tava ouvindo eu falar ainda? Não É que eu Eu tive uma pergunta em mim mesmo Você tá usando Materials tecnológicos? Bom Se o Saruto usou Meio que fingiu Que eu autorizei Fazer isso Eu vou usar isso Contra ele também Ele vai se ver comigo Tu Saski Eu vou começar a ser um pai mais rígido com ele Mas tem que ser assim mesmo Eu gostei desse novo Boruto aí Mais paizão É isso aí Gostei Tá, vai lá buscar ele E traz ele pela orelha, viu? Ah, pode me dar a minha arma O disco? É Pra que? Porque ele é a arminha Tá bom Toma, né? Ô Poxa Meu Deus Tá Agora é esperar Esse Saruto voltar